Hoje vamos falar sobre esse almejado livro azul que nós free to play principalmente sofremos para conseguir eles até mesmo uns pay to win que não torram mais de mil contas por mês, também sofre para ter esse livro azul então cavalheiros amazonas, bem vindos a mais um vídeo no canal do Nenx Sankseya Awake nesse vídeo vou tentar abrir a sua mente sobre o livro azul e quem sabe você descobrir se você está utilizando o livro azul ou não erroneamente, se você já está acostumado a ver os reviews aqui do meu canal, sabe que eu não recomendo utilizar livro azul em nenhum e vou te dizer o porquê, não apenas porque os melhores cavaleiros precisam de livros azuis ou porque somente os futuros cavaleiros precisam de livros azuis, eu tenho que parar de falar cavaleiros na verdade são cartas, a própria GTA Card menciona cartas que é o nome falado para cada personagem são cartas, a gente consegue a carta de tal personagem além desses motivos que eu citei também, quando é bom utilizar o livro azul em alguém e quando não é bom utilizar o livro azul em alguém e mesmo assim ele fica bom dentre esses e vários outros assuntos que eu vou abordar nesse vídeo e também ensinar a perspicácia de qual cavaleiro que vale a pena upar ou não e qual cavaleiro que vale a pena usar mesmo sem livro azul, tá certo? porque a gente sabe que não conseguiremos ter livros azuis suficiente para colocar em todos então a gente só vai poder utilizar em alguns atualmente eu não usei livro azul em nenhum, vou mostrar a quantidade que eu tenho aqui desde que eu iniciei o game, tá certo? então eu tenho seis livros azuis aqui, mas eu tenho mais fragmentos vamos arredondar para 150, tenho mais cinco e eu tenho ainda alguns recursos no mercado eu sempre, eu vou reforçar aqui para vocês, tá vendo? 2.560, eu só compro quando está 1.280, tá certo? é uma maneira aí de economizar as minhas fichas aqui não tem promoção, né? então você sempre sai pegando aí 500 e 2.500 reforço que aqui você consegue pegar três fragmentos por semana podemos dizer assim, já que você consegue 7.200 jogando aí nos duelos galáctios aqui também você consegue eu consigo um fragmento a cada dois dias porque eu faço todas as dez missões arena de cavaleiros, tá certo? se você não manja em fazer as dez missões onde você tem que gastar 70 diamantes você não sabe se vale a pena ou não eu fiz um vídeo levando altas derrotas e mesmo assim é o que eu acho que vale a pena se você quiser conferir o vídeo é só procurar essa capa desse vídeo no guia para iniciantes aí na playlist, tá certo? aí na descrição também que ele fica não, nem por que você tem muitos aí para utilizar? é porque eu fiquei aí um tempo sem gastar fiquei quase um mês sem gastar e agora eu voltei a gastar obviamente a gente consegue aí fragmentos de livro azul em vários eventos também, né? tem o ciclo astral e sei lá mais onde a gente consegue aí fragmentos que eu não tenho a lista de onde a gente consegue fragmentos mas eu faço todos os eventos então eu consigo todos os fragmentos disponíveis free to play então vamos fazer uma olhadinha aqui no COGS e ver o que a gente tem disponível atualmente, né? quando eu estou gravando esse vídeo eu não sei quanto que ele vai para o ar vamos lá aqui, o que a gente tem disponível o que eu queria dizer para vocês nenhum cavaleiro aqui na pool de gemas avançadas vale a pena por que nem? todos são jogáveis sem o up skill vou citar alguns exemplos aqui para vocês todos os atacantes por exemplo Shura Saga eles tem skills que focam em aumento de dano e aumento de dano não é aquela coisa que a gente precisa priorizar também ah, tem um grande mestre mas o grande mestre mesmo você upando a skill dele deixando aí maximizado nos 50% ele só pode mandar para outra dimensão 5 cavaleiros do oponente você aumentar o up skill aqui você só talvez vai adiantar que na primeira ou no início da segunda rodada todo mundo seja enviado para outra dimensão tá certo? mas dá para funcionar mesmo sem up skill Saori, por exemplo a Saori é muito boa fazer o up skill da passiva dela mas dá para você jogar com ela sem up skill por que eu estou dizendo isso? porque você não precisa upar tanta skill desses cavaleiros para eles serem jogados comparado a alguns cavaleiros que serão lançados futuramente que só são jogáveis com up skill então se a gente pegar aqui o único que foi lançado mas ainda não está fixado aqui que precisa jogar com up skill é o yoga dourado o yoga dourado ele não é interessante sem estar com up skill então se você pegar um yoga dourado e começou a jogar com ele quando você joga com ele lá no duelo sagrado cara, ele no duelo sagrado fica bem interessante agora você vai jogar com ele com as skills tudo level 1 é muita falha é tipo 50% das vezes ele vai dar assistência 50% das vezes ele vai redirecionar o ataque do inimigo então é muito ruim você usar um cavaleiro onde ele não seja eficiente no que ele está proposto para fazer eu uso aí todos os meus classes S sem up skill lógico que tem um ou outro que vale muito a pena você fazer o up skill mas eu recomendaria você aguardar vir um repetido porque a qualquer momento poderá vir algum repetido você tentando pegar algum cavaleiro de banda que está muito afim você não acerta ele e acerta algum repetido vou citar o exemplo que ocorreu quando eu tentei pegar aí o Xion e infelizmente não veio eu tenho aqui 4 cavaleiros S e o que eu acertei foi o nosso amigo Sorrento cara, o Sorrento ele dá uma melhorada pra caramba com o Climax da Morte no level 2 simplesmente ele aumenta o potencial da sua skill em 25% né já que ao invés de 3 dormirem vai pra 4 dormirem com apenas 1 livro azul que você iria gastar e ele está perfeito aí vocês podem perguntar mas agora no 8º sentido a gente precisa gastar aí pelo menos 2 up skills no nosso cavaleiro pra despertar o 8º sentido então aí você tem que ver a necessidade de gastar o livro azul nesse cavaleiro ou não você vai estar utilizando ele pro PVP você já é competitivo no PVP que talvez pra jogar no PVE você pode aguardar vir aí o cavaleiro repetido pra você melhorar aí o 8º sentido deste cavaleiro lógico que existem algumas exceções a gente vê muitas exceções aí falando do nosso amigo Chaka tá certo que a galera gosta de usar aqui o up skill no inferno de sangue pra ela tentar passar aí algum boss mas muitas vezes se você tiver aí melhor cosmado você já consegue passar o boss sem dar o up skill aqui mas se houver necessidade né talvez poderá sim upar o inferno de sangue pra você liberar aí o Elite por exemplo né pra você ter um farm melhor mas isso fica um adendo se você conseguir cosmar o suficiente pra passar com o inferno de sangue nível 1 pra aqueles combinhos né de Elite de Altar e Espaço Astral ou tentar encontrar algum vídeo aí de algum Youtube que conseguiu passar sem usar o Araxi que será perfeito e assim você economiza os livros do inferno de sangue que particularmente falando eu não jogo muito PVP mas o pouco que eu jogo de PVP o inferno de sangue do PVP nunca me atrapalhou porque pelo menos atualmente quando enfrento o Shark a maioria das vezes aí eu mato ele primeiro e aí o inferno de sangue não funciona e por fim eu vou falar agora pra vocês vou tentar ensinar vocês alguma essa malícia que eu tenho pra vocês identificarem quais cartas vale a pena fazer o up skill ou não primeiro não vale muitas vezes a pena fazer o up skill pra aumentar o dano o Ioros vai aumentando aí 20, 20, 30, 30 então assim não acho que vale a pena você aumentar porque o que mais aumenta o dano é o time skill o level 4 o level 5 cara gastar 3 e 4 livros aqui não acho que não rola não viu vamos colocar um cara meta né o Doku por exemplo ele aumenta aqui no seu color dos 100 dragões 10% pra cada up skill não não rola também ele é muito bom sem estar com up skill aqui ele vai aumentando 5% da assistência é legal mas você gasta pouco livro até o level 2 né que seriam 3 livros pra subir 2 levels mas olha só aumenta aí de 65 para 75% nona então nunca vou aumentar o dano do meu cavaleiro favorito eu diria que não afobadamente e sim quando vi ele repetido sacaram a malícia porque se você gastar o livro pra aumentar o dano do seu principal atacante talvez se você quiser ter um atacante powerfull pode até rolar mas qual o problema do atacante que muitas vezes o atacante as vezes ele é substituído por alguma mudança no meta hoje por exemplo o Doku ele está bastante no meta mas futuramente pode ter algum outro atacante que gasta 1, 2 de energia e você comece a descartar o nosso amigo Doku e assim você gasta o livro à toa por isso é tenso você gastar em atacante principalmente se o up skill for apenas para aumentar o dano sinceramente falando o seu atacante mesmo com suas skills de level 1 ele vai causar um dano legal se ele tiver bons cosmos e ele vai estar fazendo o seu bom trabalho ao contrário de suportes e também de alguns cavaleiros que depende de percentual para fazer alguma ativação de efeito adicional e é aí que vem a malícia da coisa então estou aqui no site do sangue seia tcfansite e aqui a gente consegue ver algumas inscrições de cavaleiros que muitas vezes você não sabe qual as cartas level 80 que muitos youtube mostram é nesse site que já mostra traduzido principalmente a gente que é cabaço no inglês tá certo então vou mostrar aqui o mais hypado o seia da armadura divina e vou mostrar para vocês a lógica do livro azul que eu estou com a cabeça de falar para vocês que não vale a pena aumentar no dano do seu atacante e olha que o seia divino ele é um atacante tá certo então vamos lá a primeira skill dele aqui aumenta somente o dano agora vamos para a segunda skill dele seia voa e ataca um inimigo cinco vezes cada ataque causa 60% de dano físico após o ataque seia apenas retorna ao chão no turno seguinte e fica sem poder atacar durante três fox rodadas ele fica três rodadas estornado lá sem fazer nada somente apanhando e a galera gosta de aumentar ele para o level 4 aqui porque ele reduz das três rodadas para uma rodada estornado após a sua ação de voo então cara você pode ver que a skill que a maioria da galera foca é não em aumentar o dano e sim reduzir o percentual negativo da sua skill vamos para a outra skill que é a skill dele número 3 se seus aliados não usarem mais do que duas energias e não causar dano no turno deles seia tem a chance de 40% de atacar enquanto estiver voando que ele ativa quando usa o ultimate pega os meteoros first então ele usa aquele meteor e ele voa e fica uma rodada voando e não pode ser alvo de ataques disparará pororo então quando ele estiver voando repetindo aqui se seus aliados não usarem mais do que duas energias e não causar dano é tipo você usar uma luna você usar um buff do Nash você usar uma tripadeira da June é uma ação que consome 0 a 2 energias e não ataca o inimigo ele usará o seu ataque 2 ele usará a habilidade aleatoriamente em um inimigo limite de um ataque quanto menos energia usar maior dano causado tá então se você usa um Nash que gasta 0 de energia ele vai causar mais dano do que se você usar uma tripadeira da June que vai causar mais dano se usar do que alguém que gasta 2 de energia que não veio na minha cabeça no momento e a galera gosta de deixar no nível 4 porque ele vai ter 100% de chance de ativar esse ataque adicional quando você realizar uma ação que não ataca o oponente e ainda vai ter o limite de até 3 ataques que ele começa apenas com 2 ataques além desse exemplo eu já citei o exemplo do Yoga Dourado então vou dar mais um exemplo aqui pra vocês que é a nossa amiga Pandora cara eu amo Healy e tô querendo você viu é muito estilosa ela ama Healy tá então a cura ela usa uma cura single target e vendo sua próxima skill aqui envolve todos seus aliados enquanto durar a habilidade ao receber um efeito negativo ter a chance de 80% de transformar num efeito positivo dura por um turno e recarga de 4 turnos ou seja ela vai ter aí tipo uma aura eu não entendi muito porque eu não vi gameplay dela assim alguém explicando ela só vi gameplay jogando contra ela mas vamos lá ela pelo que parece que ela invoca ela usa uma aura na galera e toda vez que você receber um debuff durante um turno vai converter aquele debuff em um buff por exemplo você teve uma redução de defesa você vai torná-lo um buff de defesa tá certo mas é 80% de chance inicial full skill fica 100% e tem esse lance aqui da recarga 4 turnos sem poder utilizar e se ela estiver maximizada vai durar 3 turnos cara isso aqui é muito bom então você vai ficar 3 rodadas praticamente impossível de receber debuff e ainda vai ser convertido em buff e depois vai ficar uma rodada só que aí sim você vai ser vulnerável a debuff foi mal se eu entendi errado se você já manja mais da Pandora mas a ideia é que vocês entendam o porquê que ela fica jogável full skill e ela sem estar full skill não fica tão legal assim porque se você usar uma rodada o cara fica sem te dar algum efeito negativo por uma rodada e acabou então se a gente conseguir a Pandora é muito importante que você deixe essa skill full level porque fica muito powerful ela ao contrário da sua outra skill que ela consegue dar uns efeitos adicionais ela tem uma probabilidade de toda vez que ela ativar a remoção do efeito negativo e torná-lo positivo usar uma cura adicional então é bem interessante obviamente mas já começa com 80% mas não seria o foco inicial da Pandora é muito mais interessante o outro dá para jogar com ela sem estar full skill ficará de boaça mas ela tem que estar full skill para ficar power full no PVP entendeu? a lógica da importância do percentual e da redução dos efeitos negativos ou das ativações positivas que tem as skills e não em dano igual eu citei também no Seiya Divino espero ter aberto sua mente referente o porquê que é importante guardar aí os livros azuis e agora vou dar a última dica tá certo? conheça todos os cavaleiros que estão por vir igual naquele site do Seiya T100 entre lá confere todos os cavaleiros vê quem que você mais gostou e aguarde o banner dele guarde suas gemas avançadas e guarde seus livros azuis porque você por exemplo vai ter condições de ter livro para um cavaleiro que está para lançar via banner não tente ah eu quero a Pandora ah eu quero o Seiya Divino ah eu quero o Saga Maligno ah eu quero o Poseidon não você não vai ter condições de ter todos esses cavaleiros jogáveis a Pandora ela não vai ficar melhor que a Marim se ela não tiver full skill naquela skill 3 que eu mostrei para vocês que fica durante 3 rodadas a Marim vai ficar melhor do que ela o Seiya Divino ele não vai ficar interessante se ele não tiver full skill para reduzir a sua quantidade de turnos de stun ou seja eu gostaria de ter o Poseidon gostaria de ter a Pandora gostaria de ter o Saga Maligno gostaria de ter o Seiya Divino mas não eu não poderei ter todos porque eu não terei livro para todos se boiar eu vou ter livro para um para deixar talvez uma skill full e eu vou gastar e são 10 livros para deixar skill full level 5 então é isso se você pode tentar aguardar o seu banner do cavaleiro que você gostaria se você quer realmente ter ele umas 700 gemas avançadas você vai ter ele mesmo não tendo a sorte lá nas invocações então guarde suas gemas faça o gerenciamento de gemas tenta evitar o mínimo possível de torrar ela que se você está querendo muito Seiya Divino quando vir você gasta está querendo muita Pandora quando vir você gasta ou se não você vai contar com a sorte espero que você não tenha sorte igual eu que até hoje não consegui nenhum banner em 3 meses então é isso Cavaleiros Amazonas é isso que eu tinha mensagem para passar para vocês referente ao livro azul caso vocês curtiram deixe de dar aquele like se inscrever se for novo por aqui está curtindo aí a vibe do canal e claro compartilhar com seus amiguinhos que ainda estão gastando livros azuis sem saber o porquê que é importante você guardar o livro azul se eu conseguir o Doku se eu conseguir o Xion se eu conseguir o Shakariashik eles serão jogáveis mesmo sem livro azul se eu conseguir o Seiya Divino se eu conseguir o Saga Maligno se eu conseguir a Pandora se eu conseguir qualquer SS não eles não serão jogáveis sem estar Full Skill vocês viram como eu citei os exemplos aqui que eles não ficam interessantes jogáveis até um classe A e B vai ficar mais interessante do que ele um Yô vai ficar mais interessante que um Seiya Divino se você não tiver um Seiya Divino bem upado uma Marim vai ficar melhor do que a sua amiga Pandora se a Pandora não tiver bem upada tá certo? então guarde seus livros pra quando você pegar essa galera bem Game Changer eles poderão ser jogáveis na sua conta então vou ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo valeu e foi and só Legenda Adriana Zanotto